Cinco princípios modernos do Lean Manufacturing Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou expandir o nosso vídeo sobre o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing começou na década de 1950 e nessa época ela foi projetada para otimizar a logística, as linhas de produção e o uso de matérias-primas nos fluxos de valor da manufatura. Os seus princípios eram eliminação de desperdício, corte de custos e melhoria da eficiência geral no chão de fábrica. Se você não viu o nosso vídeo explicando os conceitos gerais do Lean Manufacturing, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir. E antes da gente continuar, que tal você já dar um like aqui nesse vídeo e se caso você não for inscrito, seja muito bem vindo e aproveita para se inscrever no canal e compartilhar nosso conteúdo, fechou? E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje, o Lean Manufacturing também se refere à otimização da sua força de trabalho usando os princípios Lean para trabalhar de maneira mais inteligente, inovar com mais rapidez e entregar mais valor aos clientes. Fornecer uma estrutura para manter as equipes focadas em eficiência e no fluxo de trabalho não estão apenas tornando as equipes mais produtivas, como também tornando as empresas de manufatura mais atraentes para profissionais talentosos. Esses princípios de Lean Manufacturing estão ajudando as organizações a otimizar seus processos para que possam reduzir o tempo para colocar um produto no mercado, cortar custos e melhorar a qualidade. Então, vamos ver agora 5 princípios do Lean Manufacturing que vão ajudar você e sua empresa a otimizar seus processos. Elimine o desperdício No Lean, desperdício refere-se a qualquer atividade, produto, serviço que não agregue valor ao cliente. No Lean Manufacturing, a maior parte do desperdício vem da ineficiência, ou seja, é o tempo, energia, trabalho e dinheiro gastos no desenvolvimento de produtos que não atendem as demandas do mercado. Todo esse desperdício de processo resulta em um produto mais caro e de qualidade inferior para o cliente. Eliminar o desperdício em todo o fluxo ao invés de apenas pontos isolados, ajuda os fabricantes a criar processos que exigem menos esforço humano, menos espaço, menos capital e menos tempo para entregar produtos e serviços. Na verdade, as tendências da indústria mostram que as empresas que adotam os princípios do Lean Manufacturing estão desenvolvendo produtos até 6 vezes mais rápido e ficando 35% mais perto dos custos-alvo dos seus concorrentes. Controle de fluxo para uma entrega mais rápida A maioria dos grandes fabricantes tem ciclos de projetos e produtos longos, que acarretam em um enorme custo e uma falta de agilidade. Em alguns casos, isso é devido à complexidade dos produtos ou à responsabilidade envolvida nos projetos e na produção. Esses casos normalmente se aplicam à produção de automóveis, aviões, remédios e por aí vai. Afinal, não podemos brincar com segurança em algo que pode colocar nossas vidas em risco, não é mesmo? Mas outra grande parte disso se deve à falta de foco organizacional. Muitos fabricantes produzem centenas de produtos, tornando difícil analisar o desempenho de cada produto individual ou aproveitar o feedback dos clientes para fazer melhorias significativas. As empresas devem se concentrar no gerenciamento do fluxo de ideias, produtos, serviços e esforços de melhoria em seus fluxos de valor. Em indústrias onde o custo de atraso pode ser medido em milhões por dia, melhorar o fluxo pode ter um impacto drástico nos resultados financeiros. Uma maneira eficaz de entregar mais rapidamente é implementar limites de WIP, que vem da sigla em inglês WORK IN PROGRESS, que significa TRABALHO EM PROGRESSO. Os limites de WIP são restrições fixas que permitem que as equipes mantenham o foco em suas principais prioridades. Em vez de distribuir sua atenção, energia e tempo por centenas de coisas ao mesmo tempo, os limites de WIP incentivam as equipes a se concentrar em apenas um produto ou atividade de uma vez e entregá-los o mais rápido possível. Isso significa que seus funcionários talentosos podem mergulhar mais fundo e adicionar mais valor para as tarefas em mãos, o que pode melhorar a satisfação no trabalho e aumentar as taxas de retenção de funcionários. Pratique o DESENVOLVIMENTO INTERATIVO O desenvolvimento interativo é uma marca registrada do desenvolvimento de software e é outro princípio fundamental que está sendo aplicado no Lean Manufacturing. O Lean é baseado no conceito de construir uma solução simples, colocá-la na frente dos clientes, aprimorá-la gradativamente com base no feedback recebido. Testar conceitos antes de fazer maiores investimentos em matérias-primas, equipamentos e vários outros, pode economizar e permitir que eles forneçam mais valor aos clientes, que não precisam mais arcar com os custos de todo um ciclo de projeto, desenvolvimento e produção longos e caros. Historicamente, o desenvolvimento interativo tem sido difícil em aplicações de larga escala, mas as tendências da indústria 4.0, como a internet das coisas, manufatura aditiva e fábricas digitais, estão permitindo que as empresas tenham um controle de dados muito mais preciso, obtendo indicadores em tempo real e podendo tomar ações com um custo menor, com mais rapidez, pois sabem onde devem agir para solucionar os problemas. Qualidade de fabricação Fabricar com qualidade e com fiabilidade é o objetivo de todo o processo de manufatura. Para muitas empresas, qualidade é fator chave, e isso significa que as coisas têm que funcionar bem na primeira vez. Geralmente, a abordagem para garantir a qualidade é testar os defeitos e executar testes rigorosos para garantir que a qualidade atenda a um determinado padrão pré-definido. Nas últimas décadas, muitas equipes de desenvolvimento Lean obtiveram sucesso aplicando as seguintes ferramentas de desenvolvimento para melhorar a qualidade. A produção em pares, desenvolvimento orientado a testes e automação. A produção em pares evita problemas de qualidade combinando as habilidades e experiências de duas pessoas ao invés de apenas uma. O desenvolvimento orientado a testes define os critérios de um produto, recurso ou peça antes de criá-lo para garantir que atenda aos requisitos do negócio. A automação transforma qualquer processo manual, tedioso e sujeito a erro humano em um processo controlado e com um maior controle de qualidade. Respeito pelas pessoas Parece besteira dizer isso dentro de um processo Lean, mas não é. A competição pelos melhores talentos estão forçando os fabricantes a mudar suas filosofias de gestão de talentos para nutrir uma cultura de inovação. Os candidatos de ponta estão buscando uma experiência de trabalho que seja estimulante, envolvente, desafiadora e enriquecedora. Os profissionais de ponta sabem que podem obter salários altos, bons benefícios e vantagens em qualquer lugar, mas o que eles realmente desejam é fazer um trabalho significativo em uma organização com visão de futuro e se sentir que estão fazendo a diferença no mundo. O conceito Lean busca o respeito pelas pessoas, como fizeram muitas empresas de tecnologia, e isso pode ser a chave para cumprir essa visão elevada. Nesse caso, respeito pelas pessoas significa que as organizações fazem tudo o que podem para criar valor para os funcionários atuais e potenciais. Isso significa encontrar maneiras de atrair e reter jovens talentos e agregar valor à sua experiência. Também significa apoiar os funcionários existentes por meio de ajuste cultural. Para os profissionais que passaram suas carreiras em culturas de manufatura tradicionais, abraçar uma cultura de inovação exigirá um novo conjunto de habilidades sociais, incluindo colaboração aberta, uma troca livre de ideias e um aumento geral da empatia e flexibilidade. Praticar o respeito pelas pessoas significará criar um ambiente onde funcionários de todas as gerações possam encontrar espaços para aprender, se adaptar e crescer em suas carreiras. De todos os princípios do Lean Manufacturing, eu diria que o respeito pelas pessoas pode ser o mais difícil de implementar de forma sustentável devido a mudança cultural necessária, mas os benefícios superam em muito esforço. E eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que agregam no assunto e que podem ajudar você. Deixe aqui nos comentários o tipo de vídeo que você quer ver, pois assim como a cultura Lean, buscamos sempre a qualidade em nossos vídeos e uma melhoria contínua. É isso aí meus amigos, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.